Olá, tudo bem? Me chamo Márcio Teoruel, sou atleta profissional e hoje venho anunciar a minha nova parceria com a KWH Coin. Todos sabem sobre o meu carinho com as criptomoedas e com os grandes projetos que visam o bem na humanidade. E é isso que ela representa. Pode nos beneficiar com sua causa sobre energias renováveis. E esse, esse é o futuro.